Senhor presidente, senhoras e senhores, estou aqui. Queria agradecer a deputada Jandira Feghali, líder da minoria, por ceder a possibilidade de falar nesse momento. Dizer, deputada Jandira e demais deputados da minoria dessa casa, que não há um pacote com nome de ninguém e sobrenome. Esse projeto aprovado aqui é um projeto de um grupo de trabalho que trabalhou nessa casa, deputados e deputadas, por 200 dias. Foram 200 dias de trabalho nessa casa, não submetidos a interesses personificados de absolutamente ninguém. Vale muito a pena que os senhores e senhores possam comparar o projeto que chegou nessa casa e o projeto que está sendo aprovado hoje. Acho que esse é um bom exercício para a gente saber quais são os méritos dos avanços. e não dá para dizer que tudo que foi aprovado hoje é digno de comemoração, porque não é verdade. E eu quero aqui respeitar os nove votos contrários, baseados em pontos que são pontos que nós sabemos que são problemas. Mas o tamanho da vitória, no que diz respeito a pontos que transformariam o Brasil no Estado penal, é muito grande. E quero citar alguns, deputados, que são significativos. O eixo central do projeto que chega a essa casa, encaminhado pelo ministro Sérgio Moro, estava baseado no excludente de licitude. O excludente de licitude, para quem acompanhou o que aconteceu em Paraisópolis, sabe perfeitamente que jamais poderia ser aprovado nessa casa. Era uma licença para matar. Era um eixo central do projeto que foi derrotado nessa casa. Mais do que isso, tinham lá a ideia de que a videoconferência fosse regra, como se a pessoa presa não pudesse ter o direito de ter acesso diretamente ao juiz. Isso foi derrotado. Queriam acabar com a audiência de custódia, num país que tem mais de 300 mil presos provisórios, num país que 42% dos seus presos não foram julgados. A audiência de custódia é um avanço, deputado Fontana, significativo. Queriam acabar, não acabaram, consta no texto. Queriam provocar, segundo instância, um debate que essa casa derrotou, mas no próprio pacote foi derrotado. São muitos os pontos de derrota do projeto original, porque houve um trabalho intenso, que eu queria elogiar cada membro desse grupo, liderado pela deputada Margarete Coelho, mas que teve um desempenho muito importante e democrático no grupo. As maiorias foram maiorias formadas a partir de um debate técnico, a partir de consenso. E, nesse sentido, há um destaque importante a ser feito. A participação intensa, deputada Jandira, dos movimentos sociais, do movimento negro, de ONGs, de movimentos de direitos humanos, que acompanharam cada sessão. Os movimentos sociais foram decisivos para que este grupo pudesse avançar e reduzisse danos muito significativos, deputada Benedita da Silva. Esses movimentos sociais merecem todos os nossos aplausos, porque, se tem pontos aqui que nós evitamos que acontecesse uma tragédia, esses pontos, sem dúvida alguma, foram pressionados pelos movimentos sociais que compareceram a essa casa. Foram mais de 10 audiências públicas, mais de 50 especialistas escutados nesse processo. O combate ao crime não está nas mãos de nenhum super-herói. Infeliz do povo que precisa de heróis. Nós não precisamos. Muito pelo contrário. Aliás, foi o próprio ministro Sérgio Moro que pediu para tirar o agente infiltrado de lavagem de dinheiro. Uma proposta que ele retirou. Não fomos nós. Nós queremos investigar a corrupção. Quem quis tirar a investigação de corrupção foi o próprio ministro da Justiça. Não fomos nós. Então, é importante dizer que o que foi aprovado tem derrotas e tem vitórias significativas nesse momento. Agora, acreditar que a expansão da população carcerária, deputado Arthur, vai resolver todos os problemas da criminalidade é um equívoco. Esse governo pode ajudar muito na questão da violência, gerando emprego que não conseguiu gerar, gerando uma educação de qualidade que não tem competência com o ministro que é completamente translocado, garantindo uma política de desenvolvimento que respeite o meio ambiente. São questões absolutamente interligadas ao modelo de desenvolvimento que gera emprego e que gera mais direitos. Uma sociedade segura é uma sociedade que tem mais direitos. Os pontos retirados desse projeto são pontos significativos de avanço democrático. Por exemplo, senhoras e senhores, constava no projeto do ministro da Justiça que se pudesse colocar escuta ambiente sem autorização judicial em qualquer lugar de acesso ao público. Os senhores e senhores imaginam o que significa isso? Constava no projeto que se colocasse sem autorização judicial, escuta ambiente em qualquer lugar de acesso público. Poderia ter escuta nos seus gabinetes, poderia ter escutas no parlamento. Nós derrotamos isso. Fizeram uma proposta, deputados, que pudessem entrar nas redes do WhatsApp quebrando a rede de criptografia para investigar qualquer coisa. Tinha um nível de autoritarismo no projeto original que é um autoritarismo que a gente está vendo espalhado por aí. Este autoritarismo foi derrotado. Foi derrotado num grupo de trabalho que teve a coragem de enfrentar o debate junto com o movimento social. Teve coragem, muitas vezes, de enfrentar determinados setores dos meios de comunicação, como no caso do debate da segunda instância. Mas, evidentemente, afirmamos ali que tinha que ser por PEC e não por projeto de lei. Então, não dá para, nesse momento, tentar fazer com que isso vire uma campanha antecipada para ministro A ou ministro B. Importante lembrar que o primeiro projeto a chegar aqui foi do ministro Alexandre Moraes. Não foi sequer do ministro Sérgio Moro. O pacote do ministro Alexandre Moraes foi debatido com o Junto da Sociedade. O ministro Sérgio Moro não foi. O que foi aproveitado nos dois projetos foi medida de muito debate, com vitórias e com derrotas de todos os lados. Agora, é importante dizer que no livro recentemente lançado pelo Laurentino Gomes sobre escravidão, tem um momento que ele fala que nos lugares e nos portos de venda de escravas se chamava a porta do não retorno. De alguma maneira, o sistema penitenciário representa hoje a porta do não retorno. O ministro Sérgio Moro, se quiser contribuir para a segurança pública, não é enchendo as cadeias e entregando esse domínio para as facções, mas pode ser criando política penitenciária, gerando emprego, gerando estudo e fazendo com que isso se humanize, diminuindo o número de presos provisórios. Tem muita coisa para o ministro de Justiça fazer que não propaganda da sua própria imagem. O projeto aprovado aqui é mérito do debate profundo que foi feito nessa casa e não mérito de qualquer suposto super-herói que se coloca atrás do Ministério da Justiça para provocar injustiças. A superlotação carcerária não resolveu o problema em lugar nenhum do mundo. A gente teve responsabilidade. Parabéns a cada uma e a cada um do grupo nesse momento. Parabéns aos movimentos sociais que acompanharam esse debate. Senhor presidente, pelo democrático...